Oi meninas, oi meninos, oi pessoas, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos embora que o tema tá quentinho e saindo no forno. Antes de começar esse vídeo aqui, gente, eu vou começar pedindo aquele like. Se você não é inscrito, se inscreva nesse canal e não esqueça de ativar o sininho pra vocês ficarem sabendo de todas as novidades, de todos os vídeos que estão chegando aqui nesse canal feito e direcionado para você, tá bom? Eu também queria já deixar aqui também, gente, pra quem não conhece a minha cidade, Jacutinga, Minas Gerais, eu tenho um canal super legal pra vocês aí conhecerem mais sobre a cidade, sobre mais um pouquinho das histórias de tudo aqui da nossa cidade, tá bom? E aí eu te convido pra você participar ou você conhecer o canal do nosso amigo Wagner Colorido, tá bom? Lá tem várias receitinhas, tem vários lugares e pontos turísticos da cidade. E é isso, vão lá que vocês vão conhecer, vocês vão gostar, tá bom? O link tá na descrição desse vídeo também, se você quiser já cair direto no canal dele, tá bom? Gente, eu vou começar esse vídeo. Esse vídeo é um vídeo que tava muito assim, sabe, já me rondando a cabeça pra mim poder falar sobre isso, que é o atual cancelamento na internet. Gente, eu venho abordar esse vídeo porque eu tô achando um saco ultimamente a internet. Porque existem donos da razão, da verdade sobre essa internet e o povo acha que é um mundão sem lei, sem nada, sem beira, sem beira, né? E eu queria enfatizar isso também falando, deixando pra vocês aqui também no final ou no meio desse vídeo, um versículo também muito bom pra quem anda fazendo o que quer e fica ocultando o próprio pecado, né? Porque tem muito disso. As pessoas gostam de julgar, porque pelo que a gente tá vendo aí, as pessoas têm julgado muito a vida um do outro e a sua que é bom e que é pra se julgar, não tá julgando, né? Porque antes da gente julgar o outro, a gente tem que ver a nossa realidade. E é isso, ponto final. Não tem nem muito o que falar, né? Esse negócio de cancelamento na internet tá existindo por quê? As pessoas gostam de ver, retratar e ver o que as pessoas fizeram bem na sua vida anteriormente, sabe? Do começo do sucesso, as pessoas eram de um jeito e agora pensam totalmente contrário daquilo que elas costumavam pensar, certo? E isso é normal, gente. Isso é bem normal. Eu posso acreditar em verdades agora em que daqui a 10 anos ou até mesmo daqui a um mês eu possa não estar acreditando mais nessa verdade. Por quê? As nossas opiniões mudam, gente. E isso é que o povo tem que entender hoje em dia. Porque assim, eu vejo bastante pessoas fazendo expo... Agora tem um nome chique, né? É exposéide agora, né? Porque no caso é exposição, mas é em inglês que vira exposéide, né? E essas pessoas vêm relatar tudo que as pessoas... Aquela pessoa tem pregado hoje, elas vêm buscando anteriormente em falas, em vídeos que elas postaram anteriormente. Tudo o contrário do que essa pessoa tá falando agora, nesse momento, certo? E aí ela vem com aquela exposição toda que estão usando agora o nosso amigo... Nosso amigo passarinho, né? Nossa rede social passarinho. Acho que muitas pessoas sabem. Se vocês não sabem, é o nosso amigo Twitter. Estão usando agora bastante o Twitter pra fazer esse expozeide, certo? E aí essa pessoa vem, 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 pega tudo que a pessoa falou, essa pessoa tá falando agora. Pegou tudo que ela falava anteriormente, que não bate nada a ver com o que ela tá falando agora no momento. E faz uma exposição geral dela da vida da pessoa. E aí, essa pessoa tem sido massacrada na internet pelas outras pessoas que conheceram ela agora, falando sobre isso. E aí, só porque essa outra pessoa... Eu acho que tá dando pra entender, né, gente? Essa outra pessoa que tava revirando a vida dessa pessoa anteriormente, ela vem e posta tudo aquilo de velho. E as pessoas acreditam nas coisas velhas das pessoas. Porque elas não acreditam na transformação, na ilusão do quê? De querer meter o pau naquela pessoa. E é isso que eu tenho que falar pra vocês. Gente, pelo amor de Deus, as pessoas têm todo o direito de mudar a opinião delas. O que elas pensavam antigamente não é o que elas pensam mais. Então, assim... Ou pode ser que o que ela pensa ainda, pode ser que ainda ela pense mesmo daquela maneira. Só que existe... Eu queria colocar pra vocês aqui que existe uma possibilidade da pessoa ter mudado. Sabe? E é isso que eu quero que vocês acreditem. Porque, assim, eu tô vendo essa chatice de exposição e as pessoas vêm e sentam sem medo, sem dó, sem piedade as palavras. E as palavras machucam, minha senhora e meu senhor. Sabe? As pessoas estão usando de todas as formas pra acabar, denegrir a imagem daquela pessoa. E as outras pessoas, de fato, que estão ali só na onda, elas estão o quê? Elas estão acabando com a vida da pessoa, sem saber se é verdade, sem saber se o que foi falado foi no momento da vida dela que ela acreditava naquilo e agora não acredita mais. E, assim, são muitos fatos, gente. A gente tem que pegar pelo um todo o conjunto da obra, de tudo, sabe? Porque, assim, não adianta eu ficar julgando a vida da pessoa se na minha própria vida tem algumas coisas que eu peco, que eu erro, que eu faço de errado, sabe? E é isso, gente. E eu vou deixar aqui só um versículo, um versículo não, vou deixar três versículos aqui pra vocês, que na Bíblia claramente, a Bíblia claramente diz sobre isso, tá? Se encontra em Mateus 7, capítulo 3, 4, 5, certo? E sabe o que ela diz? Olha só, fica com os ouvidinhos bem atentos. Por que tu vês o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que estás no teu próprio? Ou, como dirás ao teu irmão, deixe-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita! Tire a trave do teu olho e, então, verás claramente para tirar o argueiro do teu irmão, certo? E eu pergunto agora, é uma pergunta que eu faço aqui pra você, e eu não sei que caminho que vai ser, que vai tomar esse vídeo, que proporção, mas eu queria deixar uma pergunta pra você. Você que tem cancelado várias pessoas na internet, você não faz nada de errado? Você não tem pecado nenhum? Porque se você tiver pecado, meu amor, fique quietinho, não aponte o dedo para ninguém, porque a nossa Bíblia é bem clara. Se você tem um pecado, se você tem algo de errado, se você faz a mesma coisa, porque pecado, pecado, tudo é pecado, tudo é igual, não tem assim alto nem baixo, tudo é pecado. Então, assim, se você faz alguma coisa de errado e tá apontando o errado do olho do teu irmão, meu bem, fica quietinho porque o senhor tem muita coisa pra ser arrumado, tá bom? Então, arruma o que tem de errado na tua vida e depois, quem sabe, quem sabe, tu pode ajudar, ajudar e não apontar o eu do outro. Porque esse exposeide que tá tendo aqui agora na mídia, gente, nada mais, nada menos que é uma exposição sem necessidade. Porque se essa pessoa quisesse ajudar essa outra pessoa que tá fazendo alguma coisa de errado, você pegaria o seu amiguinho, chamaria ele no privado, ou você buscaria algum meio de você conversar com ele pelo WhatsApp no privado, só ele e você, e você falar, amigo, ó amigo, você tá fazendo uma coisa de errado, isso não é legal. Amigo, sabe aquela sua fala que você disse ontem ou hoje? Ontem, você não dizia a mesma coisa. Então, assim, vamos ver o que tá errado, o que não tá, mas você chamar pra conversar, não você fazer uma exposição no geral que as pessoas estão fazendo agora pra cancelar um outro na internet, meu povo. Vamos acordar pra vida, vamos ser realistas, vamos ver o que a gente tá fazendo de certo e de errado, tá bom? Pra você vir apontar depois o dedo. E outra, ninguém é Jesus aqui não, tá? Ninguém é Deus aqui não, tá? Nessa terra. Porque se você fosse uma pessoa muito boa, muito sábia, muito temente a Deus, fizesse tudo certo, Jesus já tinha te levado lá pro céu. Tá bom, meu lindo? Isso serve pra exposição na internet, exposição na igreja, ou quem sabe, aquele irmãozinho que tá apontando o dedo pro outro irmão lá na igreja, e tá fazendo a mesma coisa ou faz pior. Então, tira a trave do teu olho pra que você venha falar da trave que tá no olho do irmão, tá bom? Isso aqui, gente, é só um simples vídeo de cancelamento que tá tendo na internet hoje em dia, que serve até pra nós cristãos também, tá bom? É isso o vídeo de hoje. Se você acha que foi muito cruel, você deixa nos comentários, Laiane, você pegou pesado. Laiane, você tá com razão, é isso mesmo que tá acontecendo na internet. E me fala aí se tá chata a internet hoje em dia, porque agora todo mundo cancela o outro sem nem saber que tá chato, tá bom? E é isso, meu povo. Beijos pra vocês, até o próximo, tchau. Tô esperando você nos meus próximos vídeos. Tô deixando vídeos aqui também, tá? No final, na tela final dos meus vídeos. Você clica ali pra você continuar assistindo um vídeo ou outro, tá bom? Beijos! Fui!